olá olá casa do sabão bacana presença no seu dia a dia fica comigo que nesse vídeo nesse passo a passo eu quero trazer algumas explicações muito importantes sobre o amaciante para roupas é isso mesmo seu amaciante você terminou de fazer ele né aí você olhou não ficou com a textura desejada aquela grossura aquela textura desejada não ficou como é engrossar o seu amaciante qual espessante você pode colocar no seu amaciante você vai aprender esse vídeo outra dica importante sobre a base do amaciante a amarelinha ou a branquinha qual que rende mais qual é melhor essas informações você vai ter tudo agora nesse vídeo conosco aqui na casa do sabão é isso mesmo você precisa ir até o final deixa aí o seu joinha tá já chega no canal deixando o seu joinha isso é muito importante para casa do sabão você se você não é inscrito ainda se inscreve no canal compartilha quando você faz isso o youtube entende que o nosso conteúdo é importante para você e não se funciona a estar gravando mais conteúdo é isso mesmo amaciante é uma coisa que você não é inscrito que você não é muito importante para você e não se funciona a estar gravando mais conteúdo é isso mesmo amaciante é um vamos lá primeiro sobre o amaciante você fez ele né fez seu amaciante ele ficou assim ó não ficou com a textura desejada ó olha aqui tá vendo aqui tá bonito tá tá bonito tá tá beleza tá bonito mas ele não tá com aquela textura ó só não tá com aquela textura desejado certo como fazer para poder deixar esse nosso amaciante mais gosto qual o espessante que eu posso usar nesse amaciante o que que significa espessante espessar deixar mais grosso né e qual espessante que eu posso usar no amaciante quero te ensinar agora na prática vamos lá colocando a mão na massa então vamos lá você fez lá vamos dizer que você fez 40 litros do amaciante 200 litros ou né que seja uma quantidade maior primeiro segredo é você separar um litro desse amaciante tá para você trabalhar nele ó você fez ele não ficou a textura que você queria né aí que você vai fazer você vai despejar uma vasilha certo um litro dele pegar aquele pouquinho que eu separei aqui certo para completar o litro que é um litro dele que estava envasado aqui aliás dois litros né que tá envasado você pode trabalhar sempre em cima de quantidades exatas né então aqui é o que tava nesse frasco então ele é dois litros certo dois litros vamos trabalhar nesses dois litros para depois a gente trabalhar no restante do produto lá na quantidade qual espessante que eu vou usar aqui o espessante para base do amaciante é para o amaciante é base de amaciante então você fez e lá não deu a textura desejada ficou né um pouco líquido tá bonito esse amaciante ó mas não tá com aquela textura né bacana mesmo que a dona de casa que a dona de casa que é aquele amaciante bem espesso senão você não consegue vender né então tem que estar bem espesso então o que vai fazer aqui tem dois litros certo amaciante se um quilo desta base se um quilo dela é para 40 litros significa que cada 100 grama é para 4 litros tá certo se um quilo dela é para 40 litros você fica cada 100 grama é para 4 litros se cada 100 grama é para 4 litros aqui tem dois litros certo e eu não tô fazendo amaciante é só para deixar mais espesso certo então vou usar aqui simplesmente 50 gramas tá para ver se vai trazer a textura desejada eu vou pesar aqui 50 gramas aqui minha balancinha só ligado aqui vou pesar aqui 50 gramas esperar ligar aqui me zerar o peso do pratinho aí zerei aqui o peso do pratinho vou pesar aqui 50 gramas eu vou trabalhar aqui 50 gramas certo vou usar aqui é a 50 gramas direto aqui tá no amaciante eu vou usar aqui o meu batedor que é esse misturador que eu tenho aqui certo que é adaptado no a parafusadeira se você não tiver você pode usar o mix nessa quantidade pequena que você pode usar o mix dá para poder dissolver essa base vai colocar aqui no amaciante se você for bater manual mesmo né vai demorar um pouco mais você consegue dissolver também você pode colocar ela aqui e aguardar umas duas horas né aí você vem para que você consegue resolver até manual mas o segredo é dissolver totalmente tá dissolver totalmente a dica eu ia dar sobre a base é amarela e sobre a brase branca olha a diferença das duas olha aqui a base branquinha certo o amaciante e essa aqui é a base amarelado certo a diferença dessas duas base o rendimento delas é o mesmo certo as duas um quilo dela rente 40 litros é o rendimento é o mesmo a diferença a a única diferença a tonalidade da cor dela que essa aqui é amarelada e essa aqui não é amarelado a única diferença que foi é usado uma matéria-prima só diferente uma da outra uma só uma matéria-prima só mas a base das duas da base a matéria-prima base das duas é igual é idêntica tá então foi trocado simplesmente uma matéria-prima só é para fazer o amaciante tanto faz essa ou essa o rendimento é o mesmo mesmo porém para comercializar a base eu gosto mais dessa branquinha aqui ó tá para você vender a base kit montado eu acho melhor essa branquinha porque o pessoal a pessoa acha mais bonito né do que a amarela tem cliente que gosta mais da amarela né a pessoa já fala eu quero tá amarela você não sabe não sabe sobre amarelo branquinha a gente prefere sempre enviar branquinha assim porque eu acho que ela fica ela é mais bonita tá eu vou pesar aqui as 50 gramas e já volto com vocês aqui para o vídeo não ficar muito grande olha aqui pesei as 50 gramas tá pesei 50 gramas da amarela aí a pergunta pode surgir uma pergunta você já vou responder aqui aí eu fiz o amaciante com a branca agora só tem da amarela pode ser para poder deixar o amaciante mais espesso pode ser a amarela pode ser se você fez com a amarela pode ser a branca e vice-versa tá ó vou colocar aqui eu vou aguardar agora que eu vou colocar ela aqui vou deixar aqui uns 30 minutinhos e vou estar entrando com misturador certo ó guardei aqui alguns minutos 30 minutos mais ou menos você ainda vai ver os pedaços dela aqui ainda certo agora eu vou entrar com o misturador tá vou estar batendo ela aqui com o misturador e já volto com vocês mostrando aqui o resultado tá certo agora eu vou deixar baixar um pouco né baixar um pouco a espuma aqui certo sobe um pouquinho de espuma quando você bate assim né eu vou voltar para mostrar para vocês aí o resultado tá vamos ver aqui então descansou de um dia para o outro né já baixou bem a espuma olha como é que ficou ó olha isso ó espessou totalmente virou praticamente uma pasta né olha só de tão espesso que ficou espessou ó foi colocado 50 gramas nos dois litros eu acredito que com 10 gramas seria o suficiente para ficar mais espesso que aí ficou tão espesso que virou ó virou uma pasta novamente ó agora aqui como que eu já acrescentei mais a pasta nesse amaciante ficou bem espesso agora aqui é claro vou ter que trabalhar novamente a essência e o corante né sempre muito cuidado viu muito cuidado com a essência com a quantidade de corante muito cuidado para poder não atrapalhar o seu produto viu eu vou adicionar nele já que a essência aqui como que é dois litros não precisa trabalhar mais do que 5 ml de essência nessa nossa essência aqui a confort que ela é a 1 para 200 ó a gente separa um pouquinho assim para dissolver e misturar melhor a essência e depois na mistura lá no produto ó fazer isso aqui aí eu vou usar aqui só 5 ml da essência confit essa nossa essência confit que ela é 1 para 200 5 ml é o suficiente porque é dois litros né 5 ml só é o suficiente e também um pouquinho só de corante muito cuidado com o corante nos seus produtos ó 5 ml só aqui é o suficiente 5 ml só é o suficiente de ó agora vou colocar aqui só uma pitadinha só de de corante nosso corante azul né ele é super estabilizado vou colocar aqui só um pouquinho dele ó 1 ml 1 ml mais ou menos aqui vou misturar bem agora aqui ó misturar bem e depois vou adicionar lá para poder dar a cor no nosso amaciante ó quando misturo bem aqui eu misturar bem em uma pequena quantidade é bem mais fácil do que eu misturar na grande quantidade ó tá vendo aqui misturei certo agora eu vou trazer aqui para a grande quantidade ó trazer para cá para você ver aqui ó misturei aqui ó agora eu vou misturar aqui essa parte final aqui se você quiser colocar o batedor ou mix fica à vontade mas dá para você misturar até manual mesmo assim ó olha que amaciante mais lindo que ficou bem espesso é muito espesso mesmo é muito espesso então você viu é isso aí o espessante melhor espessante para o amaciante é a própria base do amaciante se essa dica te ajudou deixa aí o seu joinha compartilhe o vídeo deixa o seu comentário tá aí amaciante maravilhoso fiquem com Deus e até o próximo vídeo